Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que VG, tecladista de Zé Vaqueiro, saiu da banda E se pronunciou, também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo os barões da Pisadinha e João Gomes Vem entender o caso, mas antes do meu assunto eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor João Gomes Ele compartilhou nas suas redes sociais um sonho que ele realizou de seu pai Onde segundo mesmo, antes do meu de ele fazer sucesso, ele estava ali construindo uma casa Porém só tinha feito a sapata e aí quando o João Gomes começou a ganhar dinheiro Foi lá e construiu essa casa pra ele, achei esse momento muito interessante Resolvi compartilhar aqui com vocês, vejam Então, o pai sempre teve uma rocinha, só que não tinha casa, nem nada Aí, quando eu comecei a ganhar os primeiros dinheiros, o que eu faço? Sozinho você já pode ir começando a ajudar seu pai a perguntar E aí ele só tinha feito a sapata da casa E aí agora Ah, meu Deus Obrigado, meu Deus Pois é rapaziada, muito top isso Só mostra, como eu falo aqui constantemente pra vocês, que João Gomes merece demais Ele tá onde ele tá, porque o cara, pô, João Gomes é muito humilde e generoso com as pessoas Que sempre estiveram ali do seu lado Pelo que ele mostra nas suas redes sociais Ele é essa pessoa Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários O que foi que vocês acharam aí da atitude de João Gomes A outra coisa que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo o Zé Vaqueiro O tecladista VG acabou usando suas redes sociais Para falar que saiu da banda Ele fez um breve pronunciamento Eu vou mostrar aqui pra vocês Várias pessoas estão falando aqui nos comentários E lá no meu Instagram também Que o Zé Vaqueiro ultimamente a carreira dele deu uma leve queda E eu tô preparando um vídeo pra falar pra vocês O que supostamente aí vem acontecendo com a carreira do cantor Enfim, eu vou mostrar aí o pronunciamento de VG pra vocês Nos últimos dias, né? Que é... né? Fala galera Bem, então vou ser aqui o mais curto e breve possível, né? Pra responder aqui uma pergunta que muita gente tá me fazendo Esses últimos dias, né? Que é sobre a banda do Zé, né? Muita gente me perguntando se eu tô na banda Pessoal, não tô mais acompanhando a banda do Zé Vaqueiro, viu? Por alguns motivos, viu? Motivos pessoais, certo? Com alguns projetos, alguns planos E infelizmente, né? Não vou poder ficar acompanhando a banda na estrada, né? Por questão de muito trabalho, né? Tô muito sobrecarregado Então tinha que abrir mão de alguma coisa, né? Então tô dando essa pausa, viu? É... Tô dando essa pausa pra... Poder... É... Concluir esses projetos, né? Também tem outras coisas pessoais pra resolver E enfim, viu? Então... É... Não teve nenhum atrito, nenhuma... Voltando aqui, pessoal É... Lembrando, não teve nenhum atrito, viu? Nenhuma briga, nenhuma discussão Até porque eu falei... É... Falei e expliquei pro Zé, né? Também expliquei pro Carlinhos Aristides E enfim... Né? Tá tudo ok Provavelmente... É... Em breve nada eu decidi E eu fico aqui na parte de produção, né? Tô... A gente tá vendo ainda Viu? Qualquer coisa, estamos por aqui, viu, pessoal? E é isso Um forte abraço E tamo junto E aguardem novidades, viu? Isso é na que vem Pois é, rapaziada Como vocês viram aí VG falando que ele não faz mais parte da banda de Zé Vaqueiro E que segundo o mesmo A sua saída ali aconteceu Não por questão de desavença entre ambas as partes E que ele está vendo aí a possibilidade de produzir a banda E o que é que vocês acham? É... Dessa saída de VG Vocês acham que saiu... Que a saída dele foi tudo de boa mesmo? Ou aconteceu alguma coisa e ele não quer falar? Deixem aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Pois é, rapaziada Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo os barões da pisadinha Na última quinta-feira Eles lançaram a música Filho Mais Velho Que por sinal é uma música muito top Gostei pra caramba Música Que passa um reflexo na sua cabeça Você que é do Nordeste E mora em outro lugar Segundo o Rodrigo O vocalista da banda Quando eles foram gravar essa música aí Eles tiveram que parar diversas vezes Porque a emoção era muito grande Eu resolvi também Compartilhar esse trechinho aí Desse desabafo dele pra vocês Fala gente, tudo bom com vocês? Boa tarde Passando aqui pra falar pra vocês Sobre o lançamento da música nova Filho Mais Velho Foi lançado lá no Youtube Uma música que conta uma história muito linda E é fato real São fatos reais Que acontecem Basicamente com todo mundo que é do interior Com todo mundo que é do Nordeste Enfim Todos aqueles que buscam o seu sonho E saem do seio da sua família Da sua casa Em busca de oportunidades E é uma música muito linda E assim Tanto eu como o Felipe Toda vez que fui pro estúdio Pra colocar voz nessa música Não dava pra colocar voz Porque toda vez que colocava voz Começava a faltar Faltar de emoção E pra mim essa música E todas as músicas que eu já gravei É a música mais linda que eu já gravei E assim É a que mais me emociona Por conta da história mesmo Pois é rapaziada Muito interessante Esse desabafo de Rodrigo Porque a música é muito top mesmo E até eu aconselho você Que não foi lá ouvir essa música E ainda é muito bom você ir lá E ouvir Porque a música é top pra caramba E ainda mais se você For no Nordeste E mora em outro lugar Ou se você Mora longe Dos distritos familiares Enfim Deixe aqui embaixo Comentário Se você já ouviu E se você gostou Ou não gostou Bom gente Essas foram as três notícias De hoje pra vocês Logo logo Vou estar trazendo mais conteúdos Aqui Esse dia eu estou Não estou tão preguiçoso não Até que estou trazendo Uma sequência boa de vídeo Mas enfim Muitíssimo obrigado Por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.